A quinta convenção da raça canxinha aconteceu na sede da Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, interior de São Paulo e reuniu criadores, técnicos e pesquisadores para comemorar os 65 anos de desenvolvimento da raça no país debater o cenário atual e os principais desafios Na programação estiveram temas como seleção genética, alternativas para controle de ectoparasitas cruzamento industrial, biotecnologias de pecuária de precisão, histórico e experiências com o canxim O evento também reforçou a união entre a Associação Brasileira de Criadores de Canxim e a Embrapa que prevê maior abertura para a pesquisa no campo com o apoio de criadores e associados O segundo dia do evento contou com uma mesa redonda entre criadores liderada pela ABCCAM e destinado à visitação de lotes, incluindo experimentos com canxim em ILPF e o uso de capim guandu para a nutrição de diferentes linhagens da raça Gustavo D'Angelo para o SBA Obrigado! 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 Tchau.